Existem muitas lâminas neste mundo, mas existem algumas que foram feitas por ferreiros de renomes conhecidas como Meitou. Uma lâmina de qualidade excepcional e fama mundial. E elas são as 50 espadas de grau habilidoso, as 21 espadas de grande grau e as 12 espadas de grau supremo. Dentro das Meitou, temos mais duas classificações. As Kokuto, as infames e raras lâminas negras vistas apenas duas vezes em One Piece com Yoru de Mihawk e Shusui de Ryuma. E por fim, a outra classificação é chamada Yoto, que significa literalmente lâmina amaldiçoada. Uma espada que carrega uma maldição e traz infortúnio para os seus portadores, embora com sorte possa ser dominada quando se sabe a sua origem. Cada lâmina amaldiçoada tem uma maldição específica. Então pergunto a você, quer saber quais são as lâminas amaldiçoadas e cada maldição contida nessas infames espadas? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari que eu faço um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O arco do ano de One Piece vem trazendo uma enxurrada de informações e finalmente temos uma explicação definitiva do que são as lâminas amaldiçoadas. Como elas lanceram? Como se pode dominar? Mas pergunto a vocês, você sabe qual é cada maldição contida em determinada espada? Quantas lâminas amaldiçoadas existem em One Piece? Esse vídeo vai compilar e trazer cada uma das maldições e explicar como funciona. Toda mítica por trás das lendas de uma espada que pode levar seu portador até a morte. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Inscritão que é mangarático, dispara o like. E agora com vocês tudo sobre as lâminas amaldiçoadas. Então bora lá, pior geração. Uma Ioto ou uma lâmina mística amaldiçoada é uma espada que carrega uma maldição. E é dita por trazer infortúnios para os seus portadores, embora possa ser dominada se a sorte do seu usuário for superior. De acordo com o Shimotsuki Kouzaburu, como as espadas são feitas especificamente para causar danos terríveis, o fraco temer uma espada e chamá-la de amaldiçoada é uma medalha de honra e um sinal de boa qualidade. Essa é a explicação básica do que são as maldições. Nada mais do que lendas criadas devido às pessoas fracas que tentaram domar essas espadas. Kouzaburu nos explica que quando criadas, o ferreiro garante que toda espada tenha um único propósito. Matar o máximo de pessoas possível. Cada espada tem sua própria personalidade que o espadachim deve aprender para superá-la. E às vezes uma espada perigosa é chamada de espada amaldiçoada, o que é uma grande tolice. Ela é perigosa por cumprir o seu propósito e fracos não podem manejá-las. É por isso que as chamam de amaldiçoadas. Espadas não são maldosas ou causam a morte no seu portador. Uma espada é feita para cumprir seu propósito. E se o espadachim vacilar perante seu espírito e presença, ele vai morrer empunhando a lâmina, não importa o seu grau. Espadachins fracos que tem medo das espadas não podem controlá-las. É por isso que são chamadas amaldiçoadas. O primeiro contato que temos com essas espadas amaldiçoadas que acabam se destacando entre as meitos, as espadas de grau, foram as espadas forjadas pelos ferreiros Kitetsu que são muito habilidosos. Tendo forjado algumas das espadas mais poderosas do mundo. Cada uma de suas lâminas é amaldiçoada e é dito que eventualmente mata o seu portador. Por conta disso, foi dito que ninguém usou nenhuma espada Kitetsu nos últimos tempos. E algumas pessoas estavam até paranoicas de que se alguém vendesse uma espada Kitetsu e a maldição matasse o novo portador, ela voltaria para o vendedor. No entanto, a sorte de uma pessoa pode superar a maldição de uma lâmina, um feito que é considerado extremamente raro. Conforme demonstrado por Zoro, sua sorte superou a maldição da lâmina, pelo menos é o que todos achavam. Dominar uma lâmina não tem nada a ver com sorte e sim se entregar totalmente ao seu propósito. Se Zoro temesse a lâmina lá em Loital, ela teria cortado o seu braço. Vale notar que cada uma das espadas foi feita por diferentes gerações de ferreiros Kitetsu. E é dito que a cada geração, as espadas feitas eram mais fracas do que as suas predecessoras. É quando ficamos sabendo das três espadas feitas por cada uma das gerações da família Kitetsu. A Sandai Kitetsu, espada de grau fabricada por Tengoyama Hittetsu. Nidai Kitetsu, espada de grande grau fabricada por Kotetsu. E a Shodai Kitetsu, a espada de grau supremo e uma das doze lendárias. Descobrimos então que o conceito das espadas amaldiçoadas é apenas um mito. Kozaburu diz que uma espada é feita para cortar. Uma espada bem trabalhada deve fazer o que foi criada para fazer. Mas aqueles indivíduos que tiveram a chance de empunhar a espada e morreram, colocaram uma mancha no nome da espada. Como Koshiro ensina a Zoro, uma espada deve ser capaz de cortar o aço ou nem mesmo arranhar uma folha de papel. Isso é legal pois o mestre de Zoro não quis dizer apenas a espada em si. Mas a espada e o espadachim juntos como se fossem uma coisa só. Uma vez que suas vontades e vínculos se alinhem, a espada pode cortar qualquer coisa. Mas caso a espada e o portador não possam se igualar, a espada faz o que foi planejado por seu direito de nascimento. Cortar. Tecnicamente todas as espadas seriam amaldiçoadas. Só que Kozaburu nos diz que cada uma tem uma personalidade e espírito único. Algumas destoam mais que as outras. No decorrer da jornada descobrimos que inclusive cada uma das espadas tem um tipo específico de maldição. Kitsetsu significa literalmente divisor de demônios. Isso serve para explicar a maldição de cada uma dessas espadas. Pois é como uma espada pode exibir sinais de personalidade. Alguns mais que os outros. Sandai Kitsetsu foi conhecida como uma criança problemática. Porque frequentemente corta mais do que o planejado durante o seu balanço. Por isso a chamada de divisor de demônios. Todas as lâminas Kitsetsu tem como maldição o maior corte dentre todas as espadas. Uma espadachim que tentar conter ou barrar o corte dessa espada não vai conseguir dominá-la. Ele precisa acompanhar o que a espada pede. Cada uma das Kitsetsu corta mais do que o normal e quanto maior seu ranking mais difícil de domar. Shusui espada de Ryuma que apesar de não surgir na lista de espadas amaldiçoadas. Também é conhecida por ter um temperamento ruim. Tornando essa espada pesada e difícil de manusear. Já Eima esgota vorazmente o haki do seu portador perto de um nível fatal. Já a outra espada confirmada como amaldiçoada dentro do cano de um PC é a Kikoko espada de Lau. Kikoko é um termo japonês arcaico para os lamentos de um fantasma inquieto. Que pode reforçar que a maldição dessa espada pode estar ligada diretamente a vingança. E não tem outro propósito quando não usada desta maneira. Visto que isso provavelmente reflete o desejo de Lau de vingar a morte de Don Quixote e Rosinante. Derrubando todos que causaram isso. Notem como Lau raramente é visto atacando diretamente com Kikoko. Quando ele usa a espada, ele usa de maneira ofensiva. Mas um Brum está frequentemente ativo. Tornando as propriedades reais desta espada desconhecidas. Kozaburu nos conta que uma espada escolhe seu próprio portador dependendo de quem é mais adequado para ela. Como tal, para usar uma espada de maneira adequada em primeiro lugar. O espada Shin em potencial pode primeiro precisar descobrir o seu funcionamento, a sua maldição e se adaptar a ela. Se o portador possuir uma característica que ajude a satisfazer as demandas da espada. Então será mais fácil manuseá-la. Um bom exemplo. Zoro em Logital, Kozuki Oden que tinha um controle natural de Ema que sempre drenava a haki. Mas graças ao seu poderoso haki do rei, ele dava exatamente o que a lâmina precisava. Ou mesmo Lau dando lamentos ao inquieto fantasma de sua espada vingativa. Para ser capaz de controlar a espada amaldiçoada, você precisa ter força de vontade e haki. Você precisa provar que é digno dessa espada. Isso é curioso, pois Zoro custou a entender Ema que é uma das 21 grandes espadas graduadas. Imagine quanta energia você precisaria para ser capaz de segurar uma das 12 espadas graduadas supremas amaldiçoadas. Que é exatamente o que o Gandhi lá do Gorosei está fazendo com o Shodai Kitetsu. A espada amaldiçoada da primeira geração da família Kitetsu. Claro que pode não ser a Shodai. E é preciso lembrar que cada lâmina tem o seu próprio temperamento. O que eu adorei nessa explicação sobre as lâminas amaldiçoadas é como ela explica. Ela dá o caminho de como nascem as lâminas negras. E o real motivo pelo qual Mihawk tem uma lâmina negra. Enquanto outros espadachins assustadoramente fortes como Shanks ou Roger não tinham. As lâminas negras são provavelmente exclusivas de espadachins que realmente se tornam um com sua lâmina. E não apenas anulam a personalidade da espada, mas a aceitam. Oden era tão poderoso que anulava a maldição de Ema. E por isso ela não se tornou uma lâmina negra. Assim funciona com Roger e Shanks. É preciso sintonia, cortar aço, não arranhar papel. Abraçar o propósito da espada ao mesmo nível que ela pede. Abaixo disso você é amaldiçoado. Acima disso você anula. Mas no ponto certo algo único pode acontecer. O despertar de uma lâmina negra. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre as lâminas amaldiçoadas. O que é preciso para se dominar. E todo esse mito criado por conta de pessoas fracas que tentaram manejar espadas únicas. Espadas realmente feitas por ferreiros habilidosos. E esse é o caminho para a lâmina negra também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não ativou o sininho. Ativa aí para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto